o clima silva mandou dois e vinte aqui no super chat e ele faz uma pergunta o site da ronda motos sem a xr e 300 o que vem aí ela é a não sabia disso não ela é a vamos tirar a prova vamos fazer isso agora vamos ver o que que nos aguarda ó vamos ver que zorra é essa aqui tô no site da ronda e aí a gente tem aqui a cb 1000r black edition moto do ano eu inclusive vi essa moto lá quando eu tava lá na na biscoitagem essa aqui é a cb300f twister tá vamos ver aqui motos adventure off-road e tá aqui xre 300 fi tá onde você tirou que não tem xre vamos ver aqui xre 300 cadê tá no site ué deixa eu ver aqui peraí e não tá no site e tá aqui no site em destaque todos os modelos bora ver aqui e vamos ver tem lançamento lançamento xre 300 a meu deus do céu é o indisponível temporariamente rapaz que legal velho gente carambola que legal vocês são só bem os meus rapaz meus inscritos sessão soda rapaz sessão demais viu rapaz ai 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 disponível eu não imaginava que fosse tão rápido assim rapaz eu não imaginava que fosse tão rápido assim rapaz indisponível indisponível temporariamente eu tô rindo de nervoso gente que legal baralho que baralho galera vocês são só de hein gente que legal eu confesso que eu não sabia disso eu tô reagindo aqui com vocês velho não tem a moto ai 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 muito legal muito legal gente isso isso quer dizer muita coisa enfim a gente sabe que agora e falta muito pouco né para para ronda lançar se os caras já colocaram esse indisponível temporariamente esse indisponível temporariamente falta muito pouco para os caras já anunciarem a nova moto a gente lançou é eu li aqui na realidade eu li a matéria do meu tão meu tão do motu.com.br é falando da que já tava liberado o nome saara né que a ronda fez lá no INPI o registro de marcas e patentes enfim e liberou só faltava o pagamento então muito provavelmente era isso que eles estavam aguardando para começar a dar os passitos né depacito então estava literalmente depacito é devagarzinho né então bem devagarzinho os caras já estavam encaixando a a nova moto e agora que eu vejo que a gente tá começando a já tá começando a tomar corpo né a ronda já tá começando a tomar corpo essa mudança e a transição da xre300 como conhecíamos para um novo modelo disruptivo né e eu 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 não vou dizer eu garanto mas eu sinto que esse novo modelo será assim disruptivo como a cb300f está sendo um modelo disruptivo para ronda e desde o momento do lançamento eu falei para vocês que essa moto ela vem para mudar a ronda o pensamento da ronda é uma moto para competir a ronda quer brigar no mercado ela sabe que ela precisa brigar como eu fiz a própria entrevista lá com o fredão é lá no cth da ronda eles querem ganhar em volume eles querem vender muita moto para ganhar em volume precisa vender no preço bom a gente sabe que tem muito concessionário pilantra não são todos mas tem muito concessionário pilantra da ronda praticando preço abusivo e a gente vai brigar por isso vai brigar para que esses concessionários eles sejam obliterados pela ronda brasil e tem sim como a gente apertar a ronda do brasil temos tá não somente com a minha voz mas cada um de vocês denunciando entrando em contato com o saque mesmo que vocês acham que não tem nada denunciando no procon entrando na justiça no juizado especial fazendo as denúncias vindo aqui no canal eu fazendo os conteúdos os vídeos não deixando de indicar a moto mas dizendo para todo mundo não compre se o preço for abusivo e a ronda do brasil sabe disso sabe que eles estão com preço competitivo e que alguns concessionários não todos estão prejudicando essa alavancagem porque estão praticando preço abusivo então agora sim é que eu não sabia mesmo tá eu quero mandar um beijo ao cléber silva que me mandou aí doisão no superchat me mandou essa informação eu não sabia tá hoje eu passei o dia gravando tudo mais depois eu fui dormir e acordei a pouco e essa informação cabriocárica o povo da ronda sabe o que que eles me falaram e aí agora que tá eu tô juntando as coisas quando eu tava no jantar com com eles eles disseram assim chicão que eu falei ó eu quero fazer a live com vocês tal e eles falaram vamos fazer logo eu falei tá bom vocês querem fazer quando cara o mais rápido possível que delícia eu não entendi muito bem não entendi mas não entendi eu entendi que tinha alguma coisa que iria impedi-los de ter mais tempo para poder fazer uma live porque com um lançamento provável lançamento né é eles vão tá cheio de trabalho né com muita coisa para fazer não vão ter tempo para poder fazer live comigo por um tempo então eles queriam logo fazer a live comigo então putz olha que legal então de a fumaça a fogo muito legal então vamos aguardar aí nos eu acho que gente tá aí na boca tá tá na boca mesmo esse lançamento e eu tô feliz eu tô fazendo a xuxa tô feliz eu tô alto astral rapaz show de bola viu e aí mandem suas mensagens mandem suas mensagens que velho essa moto se ela chegar do jeito que eu tô imaginando vai ter gente fazendo xixi nas calças é sério e o motor eu gostei viu motor esse motor da cb300f eu gostei vai ter gente dizer ah você tá aí bajulando a ronda porque você tá de namorinho com a ronda não gente a moto é boa a moto é boa mesmo o motor é bom inclusive o motor você vai 110 km por aula na rodovia de boa tá na cb300f aí vamos ver na na xre nova né que é mais pesada e aí